A história do tapete é que essa igreja entrou no meio, né, que foi o bispo Dom Segur, e eu, na época foi ter mãe que escutou na igreja, chegou lá em casa falando, que a gente estudava, mas precisava disso, né, de dinheiro. Na indústria mesmo só tinha fábrica, não tem nem da Duarte, as outras indústrias que tinha, foi fechando, foi fechando, tinha fábrica de bebida, fábrica de macarrão, fábrica de torta, então essa tapestaria veio mais para ajudar, né, a classe meninas favorecida. Antigamente não era igual hoje, não, era muito pior, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Era muito difícil o estudante arrumar emprego, aí começava a ansiedade, começava o nervoso, porque como é que você vai só estudar, só estudar, tem que estudar e tem que ter como sobreviver. E lá em casa eram dez filhos. A igreja não apenas produziu subjetividade, ela produziu intervenções, convenções públicas, fazendo papel de Estado no Brasil como um todo. Esse elemento aí, em princípio, poderia ser benéfico, e foi, se considerarmos toda a trajetória de aquilo que é chamado de vale da miséria. Precisa desconstruir, porque eu só posso situar miséria em relação a quê? Em relação ao como e a quem? Então o vale não era miserável quando ele estava sendo explorado. Tinha diamante? Tinha ouro? Qual a história da exploração? Quem fazia a exploração? Os negros. Quem trazia os negros? Grande parte da igreja. Então a igreja, ela não apenas ocupou, povoou, demarcou, como ela também produziu modos de exploração nesse ambiente. Primeiro foi na Rua da Glória, que começou a tempestaria. Aí depois o que aconteceu é a sede própria, que era no Bato Serrano. Aí ficou sabendo disso, porque eles mandavam, assim, quando acabavam o anúncio, né? As pessoas interessadas iam lá, faziam o cadastro. E chegou nesse ponto de 1.700 artesanos, 2.000 anos. Pouso Núcle, né? A cidade que pertence à diocese de Diamantina. Na época era ali na Rua da Glória. É, trabalhei muito ali. Ali que eu fiz meu curso. Aí, na época, me deu um pouco de ansiedade. Não sei, aqui tem que ter muita paciência, né? Eu aprendi a ter paciência também. E eu, pelo menos, não soube nem pegar na agulha. A monitora, pegar na minha mão, pegar na agulha e fazer o tapete. Mas depois, tudo bem. É, eu comecei como tapeceira. Eu fiz tapete um ano. Depois eu me chamava pra trabalhar, né? Na área de produção. Eu viajava também, né? Levar material, pagamento e recolher os tapetes prontos. Mas só o acabamento dos tapetes era todo em Diamantina, na tapeçaria. Aí a gente viajava, mas ficava toda semana viajando. Que era 27 núcleos. Então, isso ajudou muito, né? Os lugares pequenos. Diamantina era central, mas tinha vários núcleos. É Gouveia, Boinópolis, Paulista, Curvelo, Congonhas do Norte, Chapada do Norte, Carbonita, Capelinha. Antes dos anos 60, nos anos 50, Getúlio Vargas vai fazer uma associação com a igreja pra fazer o que eles chamam de serviço social, ou seja, o controle social dos pobres. E, sobretudo, o Vale vai ter isso muito fortemente. Nos anos 60 e 70, isso vai reafirmar com o que eles chamam de ação social da igreja. Vai ter lutas, embates dentro desse modelo de igreja, vai, porque tem uma ala bem conservadora e Diamantina é o polo dela, porque vai ser representado por Don Cigô, um dos maiores fundamentalistas da igreja católica. E é aí que vão nascer as ações principais, o epil, as tesselagens, o início do século, Biribiri, que é a primeira fábrica. Você vai ter o projeto desenvolvimentista, só que esse projeto não questiona as matrizes com as quais nós fomos colonizados. As hierarquias coloniais que já marcam essa cultura. E tanto é que Diamantina vai manter silenciosamente o racismo e o sexismo, marca do patriarcado religioso. Cada tapissaria tinha uma monitora, né, que ensinava a sapeceira a bordar e orientar pra elas, né. A primeira fase que tem no tapete, a gente contorna o tapete, depois passa pra monitora. Aí a monitora pega a lã pra marcar o tapete onde as cores iam ser, aí passa pra enxedeira. O tapete pronto, ele ia pra engomar, ia passar de acabamento. Aí tinha as pessoas que colocavam a frente, então eu ia lá, colocava o rótulo no tapete, naquele rótulo que eu apanhava. A cor do tapete, o modelo, o nome da artesã e a medida. Aí a gente contornava essa coisa e colocava no tapete. Aí o tapete já tava pronto pra poder ser comercializado. Tinha também feira em Belo Horizonte pra vender, né, Brasília, São Paulo, tinha vender também. E tinha também os representantes que levavam uma cota de tapete. Era muita gente empolvida e ajudava bastante. Mas isso era, a administração era muito boa. Eu li no Jornal Antigo que lá tinha cabra, que era bem grande. Tinha, tomei leite de lá, dava meus meninos lei. É horta comunitária, tinha, cada dia eram umas duas pessoas que iam cuidar da horta. Nossa, era um movimento maravilhoso. Depois foi desmanchando, mas ainda existe a carne lá. Antigamente comprava a tela rami, comprava fora. Depois o padre Caio fez a fábrica de tela lá na carne, depois acabou tudo, né. Depois que ele morreu e que ele saiu, foi só dando pra trás. Assim que começou a ter pensado, primeiro não foi o padre Caio, primeiro foi o padre Irineu. Aí com o padre Irineu não deu muito certo. Aí o Don Cigol convidou o padre Caio pra ser o presidente da cooperativa. O padre Caio faleceu, né, mas ele trabalhou muito. Ele era muito, ele era muito nervoso, mas ele buscava muito recurso. Ele corria muito assim, sabe, pra ajudar. Ele trabalhou muito pra tapeçaria. Ele foi um... Ele foi um guerreiro, viu? É. Ele ajudava pessoas, mães, famílias, essa carreta de meninos. Ele ajudava, ele fazia compra pra elas inteiras, eu cansei de ver isso lá. Fez um tapete Brasília, ele... foi 20 metros quadrados? Não, 50 metros. 50? 50 metros. Aí trabalhou muito a tapeceira nele pra dar conta de fazer. Um pegava na barra, um pegava no fundo. Era grande, porque o bicho falou todo o tapete, 50 metros. Esse tapete, esse tapete ele veio de Portugal pra poder tirar o desenho dele. No tapete pronto, eu copiei o desenho do tapete. Pra fazer o risco pra poder a tapeceira bordar no tapete. Trabalhei até 10 horas da noite. Não tinha tempo nem de almoçar. Tomava um lanche. Aí eu lembro que a diretora, que era Zezé, ela até chorou, porque ela teve medo de não dar conta. Porque era assim. Marcou aquele dia, tinha que ser naquele dia. Mas nós demos conta. Juntou a mulherada lá e fez o tapete. Fizemos o maior do mundo, que foi um tapete que trabalhou 98 pessoas. Esse tapete a raiolo, veio museólogos, veio pessoas de vários lugares pra ver e contar preço e tempo. O meu preço foi o mais caro, porém o tempo mais curto. Fizemos esse tapete com 4 meses e 23 dias, 98 pessoas, 24 horas. Expusemos várias vezes na praça do mercado. Foi uma época chuvosa. Então, muitas vezes o tapete ia pro mercado. Chegou o ponto que uma vez os turistas saíram carregando o tapete. Porque a gente marcou pra chegar 3 horas, veio uma chuva, 2 e meia. Aí todos os turistas ajudaram a carregar um pouco. Então esse tapete tem história. Porque foi um desafio muito grande. Nós ganhamos como o maior tapete a raiolo do mundo. Entramos pro livro dos recordes. No passado a gente ia receber o prêmio. Aí veio a pandemia. Quando vier, a gente não faz nem muita questão. A gente quer mostrar que Diamantina, patrimônio mundial, patrimônio da humanidade, nós fizemos o maior tapete a raiolo do mundo. Portugal, que é a tradição de raiolo, não conseguiram fazer até hoje um tapete a raiolo. Porque a mão de obra está escassa, infelizmente. O que que acontecia? Os estudantes só podiam trabalhar meia horário. Porque trabalhavam, por exemplo, a maioria, principalmente as mulheres. Porque as mulheres eram mais resguardadas, como dizem, né? Os pais não gostavam muito das mulheres ficando trabalhando, uns fora. E estudar de manhã, por exemplo, ia trabalhar à tarde. Era muito difícil o estudante arrumar emprego. Hoje nós podemos falar que ela é explícita. Mas naquele contexto é implícita. Do lugar social que eu vou dirigir a mulher. O doméstico. O artesanal. Que essas mulheres são honradas porque têm um fazer. Mas se antes elas eram desonradas e não tinham fazer, por que elas não tinham? Qual era o acesso que o Estado brasileiro dava a elas? A condição de estudo. A condição de trabalho. A condição de reconhecimento do lugar social delas como mulheres negras. Onde os parceiros, os homens, estavam? Então, quando você vai desbravando essa lógica, você vai percebendo também que nessa organização que a gente chama de papel social da igreja, as hierarquias vão ser mantidas. Essas hierarquias sociais já construídas, elas não são novas. Na época não tinha serviço para mulheres. Ela aprendeu essa técnica lá e trouxe para cá e fundou aqui uma cooperativa. De lá as mulheres foram apreendendo, igual, por exemplo, o Vânia, na época, né? Ela fazia parte dessa cooperativa, aprendeu e montou a loja própria dela. Essa continuidade da época do Cigô, de dar trabalho para pessoas mais vulneráveis, essa é uma missão que nós temos. Então, assim, através desse aprendizado, hoje eu ensino uma terapia, né? E para outros, a rima de família para ganhar seu próprio dinheiro. Temos também distritos aqui ao redor da nossa cidade, São João da Chapada, Guinda, Sopa. Geralmente são aposentados que precisam de um extra. Quem tem filho, que essas poucas coisas ainda acrescentam, ajuda demais. Que o pessoal tenha condições de trabalhar em casa, ganhar seu próprio dinheiro e continuar com essa tradição maravilhosa que é o Cafete Arraiouro. Hoje em dia a gente faz questão de ensinar para que continue, né? Infelizmente na minha família, meus filhos não têm interesse, estão em outra atividade, outras coisas. Mas então eu quero ensinar para outras pessoas para isso não morrer. Eu comecei mesmo a sair fora, para a Sátia, para ir, eu ir para a rua da Quitanda para vender. Foi depois que eles cresceram. Porque enquanto eles estavam menores, eu não saí não. Comecei a participar da associação. Porque associação a gente tem mais ou menos uns 19 a 20 anos aqui. As minhas meninas, elas sabem fazer, mas elas não fazem. E aí elas estão tocando, mas eu estudo o trabalho. Todo trabalho melhora a vida da gente, né? Melhora sim. E melhora não só para mim, mas para muita gente. Era difícil. E não era todo mundo que tinha aposentadoria. Hoje em dia não. Hoje em dia a maioria dos idosos aí tem aposentadoria. Inclusive eu aposentei através disso. E eu para mim me amei muito, porque eu trabalhei lá como profissional, trabalhei lá de carteira assinada. E eu aposentei lá. Então essa aposentadoria que eu ganho, agradeço até para a Sábia. Mas a concessão não tinha aposentadoria? Não. Porque o artesão... Produção, né? O artesão não tem carteira assinada. Não tem carteira assinada. A gente acaba, acaba que a gente não consegue ter postura para poder fazer o tapete arraiolo. Acaba a gente relaxando e desconjuntando a coluna daí. Porque a gente vai fazendo e fazer assim. Nunca que você consegue ficar assim. Hoje em dia eu tenho problema de coluna. O povo, se comprar um tapete arraiolo, ele está investindo. Porque o tapete arraiolo, ele dura muitos anos. De 25 a 30 anos. Todo mundo tem a oportunidade de ter um tapete arraiolo hoje. Né? E muita gente que quiser aprender também, pode aprender. O povo hoje não tem paciência. O povo tem pressa e com razão. Eu continuo fazendo meu tapete. E a alegria é a mesma, a felicidade é a mesma. Talvez eu seja até mais, né? Porque antes a gente era mais ansioso, né? Passo o tapete arraiolo há 45 anos. Passo com o maior prazer do mundo, com o maior carinho. Porque hoje é meu ganha-pão. Sou assistente social, mas trabalho com o tapete arraiolo como profissão. Sou trabalhada dos 8 anos. Você é 2? É. 8 anos. Era muito bom. Eu trabalhei muito. Fazia um ano na Cádia e um em casa. Você fazia aqui pra levar pra lá depois? Não, porque você lá era muito boa, sabe? É como se fosse assim, sua família. Mas eu sou feliz. Envelhece feliz. Envelhecendo, é que ainda... Envelhecendo, é que ainda não se fosse assim. 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 Envelhecendo, é que ainda não se fosse assim.